Então galera, nesse vídeo aqui eu vou falar alguns atores que podem interpretar o Petscast, o Carnificina, em algum filme do Homem-Aranha ou no filme solo do Venom. E eu quero que vocês saibam que essa lista aqui foi feita por mim, tá? Nas minhas opiniões. Então, se vocês não gostaram de algum ator, me desculpem, mas foi feito tudo com base nas minhas opiniões. É de Redmine. Ele atuou em Animais Fantásticos e Onde Habitam. Idade de 35 anos, altura 1,84 e os prêmios foram um Oscar de Melhor Ator e um Globo de Ouro. Eu escolhi ele porque, se você for para ver, ele tem uma certa semelhança, o Carnificina é ruível e tal, ele é bem branquinho. Ele lembra, sim, um psicopata. Ele tem uma fisionomia semelhante de um psicopata, então por isso que eu decidi colocar ele na lista. Jim Carrey. Jim Carrey atuou como Máscara e vários outros filmes como Sim Senhor, Todo Poderoso, Devil Lloyd e vários outros. Idade de 55 anos e altura 1,88. Eu não consegui ver se, eu não achei se ele tinha alguma indicação, algum prêmio, mas enfim. Eu escolhi ele porque ele já conseguiu o Jim Carrey, apesar de ele ter feito muitos papéis de comédia e tal, ele já interpretou o Sim como um personagem pronático e psicopata em alguns filmes. Por isso que eu decidi colocar ele na lista, porque ele, acho que ele ficaria bem como o Carnificina também. E finalmente chegamos aonde eu queria. Cameron Monaghan. Eu nem sei se tá certo, mas enfim. Bom, ele já interpretou o Coringa na série Gotham, porque já viu que é uma série, eu acho bem legal, enfim. É, idade de 23 anos, altura 1,82. Como você vê na foto, ele não é... Bom, ele é maior que o Tom Holland, né? Inclusive tem essa foto dele com o Tom Holland, que é lindo demais. Meus dois... Não, não os meus dois atores preferidos, mas tá na medida dos meus atores preferidos. Ele já teve algumas indicações ao Choice Television Awards de melhor ator, coadjuvante. E um outro aí que eu não consegui falar, porque o nome é bem complicado, velho. E eu decidi colocar ele na lista, porque simplesmente ele já interpretou uma vez o Coringa, né? Na série Gotham, né? E, tipo, ele tem uma fisioneira, ele consegue fazer esse papel, ele consegue passar essa energia pra gente de um psicopata. Ele é branquinho, vivinho e tal, ele tem um sorriso bem legal assim. Um sorriso bem psicótico, né? Aquela risada dele fantástica que tem em Gotham. E várias outras características que esse ator consegue passar pra gente quando tá interpretando algum personagem. Assim como o Coringa, né? Então, esse é o vídeo, né? Se você não viu o vídeo anterior que eu falei dos Trails Alternativos, né? De um menino de um clã, vai lá ver que o vídeo tá muito legal. Se você não gostou, se inscreva, que isso vai me ajudar muito. Mostre o canal pra algum amigo seu que você acha que vai gostar. E é isso. Ah, e também não esqueça de falar aqui nos comentários qual deles você gostaria de ver como carne de piscina. E agora sim. Muito obrigado. Tchau, falou e fui. Tchau, falou e fui.